E aí gente, tudo bem? Vocês me pedem, hein, pra gravar hidratação caseira, gente, e eu falho com vocês. Mas antes, se você é nova aqui no canal, por favor, se inscreva aqui embaixo e ativa também o sininho de notificações. E aproveitando, já dá um like também. Aqui no canal já tem alguns tratamentos que eu já compartilhei com vocês aqui e eu trago mesmo aqueles que eu mais gosto. E dessa vez eu aproveitei que eu tinha o iogurte aqui em casa e a base dessa hidratação é iogurte, então a gente vai usar ele. Cabelo cacheado, ele é mais ressecado, então não se sinta diferente ou estranho por causa disso, porque é normal. E o que a gente faz quando a gente é cacheada ou crespa? Normalmente a gente faz bastante nutrição. Eu normalmente uso as máscaras prontas, eu tenho bastante produtos aqui em casa, mas eu sei que nem todo mundo tem e a hidratação caseira, ela também funciona. Mas antes eu queria fazer uma pergunta pra você. Se você se olhasse no espelho agora, qual seria o estado do seu cabelo hoje? Deixa aqui nos comentários pra eu saber. E isso é bom pra gente se perceber e só assim a gente vai passar a cuidar melhor do nosso cabelo. E feito isso, a gente já tá preparada pra dar esse primeiro passo, que é a nossa nutrição. Gente, eu já tô aqui com o cabelo lavado, eu desembarassei com o pré-xampu e passei o xampu, higienizei bonitinho. E agora eu vou fazer a misturinha, eu separei as coisinhas aqui, ó. Aí nessa misturinha... Cadê? Aqui, aqui. Aí nessa misturinha eu coloquei uma colher da minha máscara. É... Separei aqui o iogurte natural, que a gente vai usar mais ou menos umas duas colheres. Aí a quantidade vai de acordo com o cabelo de vocês, tá? Eu vou colocar aqui a quantidade que eu sei que meu cabelo precisa. Aí eu vou colocar também uma colher de mel e açúcar. Então vamos fazer essa misturinha. Pra começar eu venho com esse iogurte, eu escolhi o desnatado. Mas você pode usar o natural também, se você tiver em casa. Depois eu vim com uma colherzinha de mel e adicionei também mais uma colher de açúcar. É sempre bom acrescentar a máscara pra dar uma potencializada. Então eu acrescentei duas colheres e você pode usar uma de sua preferência. A minha é de hidratação, mas você usa a que você tiver em casa mesmo. Depois é só misturar e esse é o resultado dela misturada. A consistência fica média, assim, nem muito rala e nem muito grossa. Pra nutrição funcionar melhor, eu deixo meu cabelo úmido, não pode estar muito molhado. E eu vou espalhando o produto por todo o cabelo. E é bem rapidinho esse processo, então é bom você massagear também. Depois de aplicado, pra descansar, eu gosto de deixar uns 15 minutinhos e eu coloco a toca no cabelo. Depois eu vou pro tanque pra enxaguar tudo isso e aplico o condicionador. E aí é só finalizar como de costume. E esse é o resultado, gente. Normalmente esse tratamento, ele dá uma baixadinha no frizz. Você consegue perceber que seu cabelo, ele tá mais encorpado. Ele não tá mais tão áspero. A nutrição, ela acaba definindo também mais os cachos e eu adoro esse resultado. E outra coisa que você também vai perceber, com certeza, são as pontas do seu cabelo. Porque dá uma diferença muito grande. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa dica. É um vídeo curto, bem rapidinho, mas muito importante pra gente. Se você gostou, não se esqueça de dar um like aqui embaixo pra ajudar no crescimento do canal. E claro, de se inscrever aqui também. Se você é novo por aqui, se você não é inscrita, já confere isso, tá? E me siga lá no Instagram, porque eu tô sempre online por lá e eu compartilho tudo em tempo real. Um super beijo e até os próximos vídeos. Tchau!